Para vocês ouvintes aqui da Rádio Najoá, eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Prudentópolis, estou ao lado do vereador Amilcar Passuch, ele que é relator aí da CP08, e nesta quarta-feira agora nós vamos ter a oitiva em relação a esta CP. Que horário, como é que vai ser em relação a essa oitiva, vereador? Como já relatado, eu faço parte dessa comissão 08 aqui da Câmara Municipal de Prudentópolis, na qual estou na função de relator. Nesta quarta-feira nós temos as oitivas que vão acontecer, duas horas da tarde. Então, a todos que acompanham, essa oitiva é aberta ao público, duas horas da tarde nós temos a presença, contamos com a presença daqueles que puderem participar, acompanhar esse nosso trabalho junto a essa CP08, para que a gente possa dar transparência, não só aos envolvidos, mas como a toda a população. Nesse momento estaremos ouvindo as testemunhas arroladas nesse processo, o qual vai dar subsídio para que a gente possa levar adiante essa comissão, dependendo daquilo que for levantado pelas testemunhas, na sequência pelo próprio acusado, o vereador Júlio César Macucci, vamos estar fazendo o nosso papel e desenrolando essa comissão para chegar a seu encaminhamento, na sequência, o encaminhamento final. Esse dia também poderá ter assim a oitiva do próprio vereador Júlio Macucci? Sim, também vamos contar com a presença do vereador Júlio César Macucci, para que ele venha nessa oitiva, para que a gente possa estar ouvindo o que ele tem a dizer, vamos fazer o nosso papel, vamos fazer o nosso trabalho e contamos com a presença dele, para que ele possa trazer essas informações para o andamento dessa comissão 08 da Câmara Municipal aqui de Brudentópolis. Conforme o número, poderá ter também o rodízio de pessoas para adentrar aqui dentro, né? Sim, esperamos que isso aconteça, que a gente possa ter um público que venha a lotar a Câmara Municipal, se for o caso, se for necessário, vamos estar aí fazendo um trabalho para que todos possam acompanhar. Temos um número limitado de lugares e esperamos que a população esteja presente, esteja acompanhando o nosso trabalho, acompanhando todo esse trabalho que vem acontecendo com a nossa comissão aí. Muito bem, este foi o vereador e relator Amilcar Pastucci, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrote. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.